Salve Maria Imaculada! Meus amados, eu estou aqui mais uma vez para estar falando para vocês sobre o tratado da verdadeira conversão à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Guilhom de Mofó. Hoje eu quero falar para vocês sobre como deve viver um consagrado e quais suas obrigações quando nos consagramos à Santíssima Virgem por esse método. Existem dois tipos de prática. Existe a prática interior e as práticas interiores e as práticas exteriores. Vou explicar as duas práticas para vocês. A prática interior é o essencial desta devoção. A interior consiste em fazer todas as coisas por Maria, com Maria, em Maria e para Maria para mais perfeitamente fazê-las por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Viver num estado de abandono e confiança para Nossa Senhora, confiando a Ela todas as nossas necessidades, problemas, sofrimentos, alegrias, decepções, negócios, família, tudo. Como uma criança pequenina, segurar nas mãos desta boa mãe e deixar-se conduzir por ela. Em tudo recorrer a ela, fazer tudo o que do jeito dela, louvar a Deus e entregar-se totalmente ao coração dela. Quando nós fazemos essa consagração, nós entregamos a ela as práticas interiores e as práticas exteriores. E uma das coisas, meus amados, que eu posso testemunhar para vocês como uma consagrada, quando você faz essa consagração, você verdadeiramente, você começa a pensar como Maria. Você começa a querer ter as virtudes de Maria. E você começa a querer louvar Deus como Maria louvou no seu Magnífica. Quando eu estou meditando o Magnífica, quando ela fala, a minha alma glorifica o Senhor, eu, meu Deus, que coisa grandiosa, porque muitas vezes nós fazemos as nossas orações, leituras da palavra e a gente fica na superficialidade. Mas quando você adentra na mística interior dessa devoção, das orações, do que está na palavra, você começa a despertar para uma espiritualidade mais madura. Então eu ficava, meu Deus, alma, alma, o que é alma? E a sua alma é sua essência. Nós somos pertences a Deus. A nossa essência é a essência de Deus. Nós somos seres celestiais. Mas a nossa alma é ser celestial, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então quando Maria, no seu Magnífica, quando ela diz, a minha alma glorifica o Senhor, ela está dizendo que todo o ser dela, que todo o corpo dela, a inteligência dela, que com toda a força do coração, da vitalidade dela, ela está glorificando ao Senhor. É assim como o Senhor nos pede para amá-lo no seu mandamento, primeiro mandamento, amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a força do teu ser, com toda a tua inteligência, com toda a tua capacidade. Então Maria, ela nos ensina a dizer, experimentar e fazer. Minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Essa é uma das experiências que você vai ter com Maria, com suas obrigações interiores. Você vai realmente começar a experimentar a dinâmica das orações, o verdadeiro valor. Você vai sair da superficialidade de uma fé medíocre, para você adentrar, para você se enraizar no cristianismo, na verdadeira oração. É isso que Maria vai levar a você, quando você começar a praticar essa devoção, que é maravilhosa, que é cristocêntrica, que te leva à conversão. Fique com Deus, até a próxima. No próximo vídeo, eu vou estar explicando a prática exteriores, que requer muitas informações. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e salve Maria Imaculada. Fique com Deus.